Sobre a proteção de Deus em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra para as nossas funções de segundo secretário... O deputado Ricardo Campos para você... Agora são 2 horas e 14 minutos, voltamos a falar ao vivo direto do plenário da Assembleia Legislativa que fica aqui em Belo Horizonte. Estão já abertos aqui no plenário os trabalhos, a reunião ordinária desta terça-feira. Reunião aberta pelo presidente da Assembleia, deputado Tadeu Martins Leite. Neste momento, deputado Ricardo Campos está lendo a ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. Presidente do deputado Betão, às 14 horas e 13 minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. Com o parecer dos deputados abaixo relacionados, os quais registraram presença no plenário. O deputado doutor Wilson Batista, segundo secretário ad-hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. A deputada Ione Pinheiro, primeira secretária ad-hoc, lê a correspondência constante de ofícios. Isso posto, a presidência passa a receber proposições quando lhe são encaminhados projetos de lei, números 2.500, 2.518, 2.523, 2.539, 2.540, 2.557, 2.558, barra 2.024, os requerimentos números 7.356, 7.423, 7.425, barra 2.024 e comunicação da Comissão de Esporte. Não havendo oradores inscritos, passe a segunda parte da reunião em sua primeira fase, no momento em que o presidente profere decisão, reformando o despacho anterior e determinando que o projeto de lei, de número 2.401, barra 2.024, seja redistribuído às Comissões de Justiça, de Administração e de Fiscalização Financeira, em razão da natureza da matéria, ficando mantidos os demais atos sexuais praticados até o momento. Informo ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos 7.356 e 7.425, barra 2.024, e da ciência da comunicação hoje apresentada. Isto posto, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e deputados para a ordinária de amanhã, dia 27, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Ata da reunião ordinária da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura, em 27 de junho de 2024. Presidência do deputado, doutor Jean Freire. Às 14 horas, compareceram as deputadas e deputados que registraram presença, com a presença de quatro parlamentares. A presidência deixa de abrir a reunião por falta de quórum e convoca as deputadas e deputados para a reunião ordinária de terça-feira, dia 2 de julho, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Obrigado, deputado Ricardo. Em discussão às atas, não havendo a quem sobre elas se manifeste, dou por aprovado. Com a palavra, o deputado Charles Santos, para as nossas funções, segundo o secretário, proceder à leitura da ata, leitura da correspondência. Boa tarde, senhor presidente. Mensagem do excelentíssimo governador do Estado, Romeu Zemaneto. Mensagem número 138, 2024. Encaminhando o projeto de lei 2.554, 2024, que autoriza a abertura de créditos suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor das unidades orçamentárias, Procuradoria Geral de Justiça, Fundo Especial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e Fundo de Proteção e Defesa do Consumidor. Mensagem 141, 2024. Encaminhando emenda ao projeto de lei 2.366, 2024, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da lei orçamentária anual para o exercício de 2025. Obrigado, deputado Charles. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, como temos hoje votação e acordo de líderes. Nós, portanto, não havendo oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Presidência informa que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único, artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos 7.427, 7.429, a 7.431, de 24 da Comissão de Saúde, 7.432, 7.434, 7.436, a 39, de 24 da Comissão de Segurança Pública, 7.446 e 47 da Comissão de Meio Ambiente, 7.448 de Minas e Energia, 7.463 de Direitos Humanos, 7.472 da Agropecuária, Publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. Comissão especial para emitir pareceres sobre a proposta de emenda à Constituição nº 3 do deputado Grego, da Fundação e outros, que acrescenta o inciso 13 ao artigo 2º da Constituição do Estado. Pelo Bloco Minas em Frente, a efetiva Adriano Alvarenga e deputado Tito Torres, suplente Cássio, deputado Carlos Henrique. Pelo Bloco Avança Minas, deputado João Magalhães e Thiago Cota como efetivos, e Gustavo Santana Dorgal Andrada como suplentes. E pelo Bloco Democracia e Luta, deputado Ulisses Gomes como deputado efetivo, e Beatriz Serqueira como suplente, designo as comissões permanentes. Comunico a apreciação conclusiva de matéria das seguintes reuniões. As comissões de Cultura, de Meio Ambiente, do Trabalho e da Saúde, reuniões ordinárias de 26 do 6 de 24, Comissão dos Direitos da Mulher, reunião extraordinária de 27 do 6 de 24, Comissão de Segurança Pública, reunião diária de 27 do 7 de 24, Ciente Publixi. Requerimento nº 7.469, do deputado Coronel Henrique Ult, solicitando a convocação de reunião especial para comemorar os 90 anos da Sociedade Mineira de Medicina Veterinária e do Dia do Médico Veterinário. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 21 do artigo 232 do Regimento Interno. Se contada a matéria destinada à primeira fase, a presidência passa à segunda fase da ordem do dia, com discussão e votação de matéria constante na pauta. Vem à mesa, requerimento do deputado Sargento Rodrigues, solicitando que o projeto de lei 18.36 de 23 seja apreciado em primeiro lugar entre os projetos em fase de discussão. Em votação, o requerimento, deputados e deputados, que aprovam o mesmo como se encontra, está aprovado. E, da mesma forma, requerimento do deputado Charles Santos, solicitando que o projeto de lei 4.34 de 23 seja apreciado em segundo lugar dentre os projetos em fase de discussão. Em votação, os deputados e deputados, que aprovam o mesmo como se encontra, nós vamos iniciar a votação antes, porém, gostaria de solicitar ao deputado Charles Santos que faça uma rápida chamada das deputadas e deputadas para iniciarmos a votação dos projetos na pauta do dia de hoje. Deputados, Tadeu Martins Leite, Leninha, presente, Duarte Bechir, Betinho Pinto Coelho, Antônio Carlos Arantes, Alencar da Silveira Júnior, João Vitor Xavier, Adriano Alvarenga, Amanda Teixeira Dias, Ana Paula Siqueira, Andréa de Jesus, Arlen Santiago, Arnaldo Silva, Beatriz Serqueira, Beatriz Serqueira, Bela Gonçalves, Betão, Binda Ambulância, Deputado Bosco, Deputado Bruno Engler, Deputado Caporezo, Deputado Carlos Henrique, Deputado Carlos Soares, Celinho Sintrossel, Charles Santos, Chiara Biondini, Coronel Henrique, Coronel Sandro, Cristiano Silveira, Delegado Cristiano Xavier, Dorgal Andrada, Douglas Melo, Doutor Jean Freire, Doutor Paulo, Doutor Wilson Batista, Doutor Jorge Ali, Doutor Maurício, Eduardo Azevedo, Elismar Prado, Enes Cândido, Fábio Avelar, Gil Pereira, Grego da Fundação, Deputado Gustavo Santana, Deputado Ione Pinheiro, Deputado João Júnior, Deputado João Magalhães, Leandro Genaro, Leleco Pimentel, Leonidio Bolsas, Lohana, Lucas Lasmar, Lúdia Falcão, Lúdia Falcão, Deputado Luizinho, Macaé Evaristo, Maria Clara Marra, Maria Clara Marra, Mário Henrique Caixa, Marli Ribeiro, Marquinhos Lemos, Mauro Tramonte, Deputado Anaera Rocha, Neilando Pimenta, Oscar Teixeira, Professor Cleiton, Professor Wendel Mesquita, Rafael Martins, Raul Belém, Ricardo Campos, Roberto Andrade, Deputado Rodrigo Lopes, Sargento Rodrigues, Tiago Cota, Tito Torres, Ulisses Gomes, Vitório Júnior, Deputado Zé Guilherme, Deputado Zé Laviola, Segunda chamada, Deputado Charles, por gentileza. Deputados, Betinho Pinto Coelho, Alencar da Silveira Júnior, João Vítor Xavier, Ana Paula Siqueira, Andréa de Jesus, Arlen Santiago, Bela Gonçalves, Betão, Vim da Ambulância, Bosco, Bruno Engler, Carlos Henrique, Celinho Sintrossel, Coronel Henrique, Coronel Sandro, Cristiano Silveira, Dorgal Andrada, Douglas Melo, Doutor Wilson Batista, Doutor Jorge Ali, Enes Cândido, Gustavo Santana, Ionhe Pinheiro, João Magalhães, Leandro Genaro, Leandro não, né? Leonidio Bolsas, Lúdia Falcão, Mário Henrique Caixa, Mauro Tramonte, Nayara Rocha, Neilando Pimenta, Professor Clayton, Professor Wendel Mesquita, Rafael Martins, Rodrigo Lopes, Tiago Cota, Tito Torres, Zé Guilherme, e Zé Laviola. Vamos contar? Sr. Presidente, 44 deputados e deputadas presentes. Portanto, acoro, obrigado, deputado Charles Sanzo, acoro para darmos início à votação em segundo turno do projeto de lei 2742 de 21 da deputada Leninha, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado as festas de agosto do município de Montes Claros. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Portanto, vamos dar início para encaminhar, deputado Leleco. Leleco está escrito para encaminhar. Portanto, vamos dar início à votação do projeto. Em votação. De acordo com a autora do projeto, o primeiro relato sobre a realização dessas festas em honra à Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e Divino Espírito Santo na cidade de Montes Claros, data de 1838. As louvações ao Santos se realizam ininterruptamente há 181 anos e remontam ao tempo de formação da cidade de Montes Claros. presidência vai proceder à segunda chamada de votação e pede atenção às deputadas e deputadas pelo quórum. Em votação. Ainda segundo a autora, nesses 181 anos, desde então, os catopês, marujos e caboclinhos saem às ruas numa festa que conjuga dança, música, culinária, artesanato e outros aspectos da cultura popular, motivo pelo qual ela defende o reconhecimento do relevante interesse cultural das festas de agosto em Montes Claros. Votaram sim. Votaram sim. 43 senhores, senhores deputados, não vou em branco, portanto, está aprovado o projeto. Fiz votação em segundo turno para o Edlei 3.232 de 21 do deputado Ione Pinheiro, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a corporação musical Padre Trigueiro do município de Bonfim e da Outras Providências. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Vamos dar início à votação deste projeto. em votação. A corporação musical Padre Trigueiro foi fundada em 20 de outubro de 1878 pelo padre Antônio José da Silva Trigueiro, lá em Bonfim. Trata-se da segunda banda mais antiga de Minas Gerais. São 143 anos de história. Presidência vai proceder à segunda chamada de votação votação em votação. Essa banda, a banda de música como é conhecida sempre foi composta de integrantes voluntários, residentes no município e formados na própria instituição. São também as argumentações da deputada Ione Pinheiro, autora do projeto, defendendo o reconhecimento do relevante interesse cultural dessa corporação musical Padre Trigueiro em Bonfim. votarão sim, 43 senhoras e senhores deputados, o voto não em branco, portanto, está aprovado o projeto. Votação em primeiro turno proé de lei 1173 de 23, deputado Chacota, que dispõe sobre a instituição de protocolo de ações para motoristas de aplicativos em casos de passageiros que venham a passar mal, apresentem sintomas de embriaguez ou de uso de drogas ou fiquem inconscientes durante a corrida. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do subtenor 1 que apresenta. A Comissão de Segurança Pública opinou pela aprovação do projeto na forma do subtenor 1 da Comissão de Justiça. A Comissão de Transporte opinou pela aprovação do projeto na forma do subtenor 2 que apresentou emendado em plenário, votou o projeto à Comissão de Transporte que opina pela rejeição da emenda número 1. Pela ausência do autor, a Presidência retira o projeto de pauta. Discussão em segundo turno para a lei 1.836 de 23 do Tribunal de Justiça que altera os quadros de cargos de provimento em comissão e de provimento efetivo dos servidores da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais previstos na lei número 23.755 de 6 de janeiro de 21. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto em discussão o projeto não há oradores inscritos e encerra-se a discussão. Portanto, vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. De acordo com este projeto de lei, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais propõe a criação de 17 cargos na estrutura da Justiça Militar, 10 de provimento efetivo de oficial judiciário, 5 de gerente de recrutamento limitado, 1 de coordenador de área de recrutamento limitado também e 1 de assessor técnico especializado de recrutamento amplo. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação em votação. Segundo o Tribunal, a criação dos cargos de provimento efetivo se faz necessária pelo ingresso na Justiça Militar de seis novos juízes de direitos substitutos, o que possivelmente resultará no acréscimo da carga de trabalho dos atuais servidores. O Tribunal argumentando que a estimativa de impacto financeiro é de 3 milhões de reais e o gasto com o pessoal da Justiça Militar vai permanecer dentro dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Presidência, votaram sim 43 senhoras e senhores deputados. Votaram, não houve voto não em branco, portanto está aprovado discussão em primeiro turno do prédio de lei 4.3.4 de 23. Deputado Charles Santos, que altera a Lei 12.971 de 98 e que torna obrigatória a instalação de dispositivos de segurança nas agências e nos postos de serviço das instituições bancárias e financeiras. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do subsistente número 1 que apresenta a Comissão de Segurança Pública opina pela aprovação do projeto na forma do subsistente número 1 da Comissão de Justiça. A Comissão da Pessoa com Deficiência opina pela aprovação do projeto na forma do subsistente número 1 da Comissão de Justiça com a emenda número 1 que apresenta a Comissão de Desenvolvimento Econômico opina pela aprovação do projeto na forma do subsistente número 2 que apresenta. Em discussão o projeto não oradores inscritos encerra-se a discussão. A Presidência suspende por um minuto os trabalhos. Agora são duas horas e trinta e oito minutos você está acompanhando direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte a reunião ordinária desta terça-feira dia 2 de julho de 2024. trabalhos sendo conduzidos de modo que o subsistente número 1 no primeiro turno seja apreciado em primeiro lugar. em votação ou requerimento os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontra está aprovado. Portanto, vamos dar início à votação do subsistente número 1 salve-menda. Em votação. O substitutivo número 1 em votação agora é da Comissão de Constituição e Justiça. Em votação então o substitutivo 1 ao projeto de lei do deputado Charles Santos que desobriga a instalação de porta eletrônica de segurança giratória e individualizada em estabelecimentos bancários e financeiros onde não haja guarda de valores ou movimentação de dignidade. A presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação. Antes da votação vimos que houve um requerimento do deputado Sargento Rodrigues solicitando a inversão de preferência dos textos de votação porque tínhamos um substitutivo número 2 ou seja, mais atual das comissões mas o pedido do deputado Sargento foi a votação do substitutivo número 1 texto anterior portanto, aquele que foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Votaram sim 40 senhoras e senhores deputados ou voto não em branco portanto, está aprovado e nesse momento com a aprovação do substituto número 1 ficam prejudicados o substituto número 2 e o projeto original. Em votação neste momento a emenda número 1 comparecer pela aprovação. Em votação. Essa emenda diz respeito a uma outra parte do projeto sobre a inclusão de piso tátil nas agências bancárias. Essa emenda então inclui na menção ao piso tátil que deverão ser observadas as especificações técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas a ABNT. Esse piso tátil é para a acessibilidade de usuários. presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Lembrando que se trata aqui de um projeto de lei de autoria do deputado Charles Santos originalmente torna obrigatória a instalação de dispositivos de segurança nas agências e nos postos de serviço das instituições bancárias e financeiras. Votaram sim 36 senhoras e senhores deputados. Voto sim, presidente. Registro voto sim deputado João Magalhães, deputado Caporizo. Mas a presença deste presidente está aprovada. a emenda número 1. Discussão em segundo turno do projeto de lei 754 de 2015 do deputado Antônio Carlos Arantes que dispõe sobre a autóloga coletiva do direito de uso de recursos hídricos e da outras providências. A Comissão de Minas e Energia opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. A Comissão de Agropecuária opina pela aprovação do projeto na forma do subsídio número 1 que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto presidência suspende os trabalhos por um minuto. Estão mais uma... Encerra essa discussão. No decorrer da discussão foi apresentado ao projeto um substitutivo dos deputados Leleque Pimentel, Jean Freire, Raul Belém, Antônio Carlos Arantes e Maria Clara Marra que recebeu o número 2. Nos termos do parágrafo 4 do artigo 189 do regimento interno, o subsídio será votado independentemente de parecer. Vem à mesa nesse momento o requerimento do deputado Ulisses Gomes solicitando a inversão da preferência na votação de modo que o substitutivo número 2 seja apreciado em primeiro lugar. Em votação o requerimento os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram está aprovado o requerimento. Portanto, peço atenção ao plenário pois vamos dar início a votação do substitutivo número 2. Em votação. Esse projeto de lei em votação agora é do deputado Antônio Carlos Arantes e trata de outorga coletiva do direito de uso de recursos hídricos. A outorga é um dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos e tem como objetivo assegurar o controle quantitativo e também qualitativo dos usos da água e o exercício dos direitos ao acesso a ela. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Vemos neste momento a votação de um texto substitutivo é o substitutivo número 2 apresentado posteriormente à análise do projeto nas comissões. O projeto original previa a regulamentação de um procedimento participativo para resolução de conflitos de interesses já instalados envolvendo o direito de uso da água. Votaram sim 46 senhoras e senhores deputados não houve voto não ou em branco portanto está aprovado o substitutivo número 2 com a aprovação do substitutivo número 2 ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original antes de passar a próxima votação apenas agradecer a todas as deputadas e deputadas que se empenharam e discutiram este projeto que acaba de ser votado e aprovado discussão em segundo turno do projeto de lei 3.325 2021 do deputado Duarte Bechi que autoriza o poder executivo adora ao município de Serrania o imóvel que especifica a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão portanto vamos dar início a votação deste projeto em votação de acordo com este projeto o poder executivo fica autorizado a doar ao município de Serrania no sul de Minas um imóvel com área de 493 metros quadrados essa área deverá ser desmembrada de um outro imóvel com área de 1190 metros quadrados naquele município esse imóvel destina-se a construção de um prédio público municipal segunda chamada de votação em votação a secretaria de estado de governo em resposta a relatoria da comissão de constituição e justiça encaminhou uma nota técnica da secretaria de planejamento e gestão esclarecendo que esse imóvel está vinculado ao uso da polícia militar de Minas Gerais e que ela foi consultada a respeito da operação e informou que o imóvel não está sendo utilizado votaram sim 44 senhoras e senhores deputados no voto não em branco portanto está aprovado o projeto discussão em segundo turno o prédio de lei 3644 e 22 a deputada Beatriz Serqueira que declara como patrimônio histórico e cultural de Minas Gerais a capela de Santo Antônio e o cemitério localizados no subdistrito de Paracatu de Baixo no distrito de Monsenhor Horta no município de Mariana a comissão de cultura opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto não oradores escritos encerra-se a discussão portanto vamos dar início a votação deste projeto em votação de acordo com a deputada Beatriz Serqueira autora desse projeto a capela de Santo Antônio localizada no subdistrito de Paracatu de Baixo que pertence ao distrito de Monsenhor Horta no município de Mariana é uma imagem emblemática do rompimento da barragemagem de Fundão ocorrida em 5 de novembro de 2015 presidência vai proceder segunda chamada de votação em votação A deputada ao justificar o projeto lembra que a despeito de toda a destruição provocada pela passagem da lama que surpreendentemente a construção da capela permaneceu intacta a capela de Santo Antônio foi erguida em 1990 inclusive com a ajuda de moradores lá da comunidade votação votaram votaram 544 senhoras e senhores deputados votaram em branco portanto está aprovado o projeto discussão em segundo turno do prédio de lei 392 de 23 da deputada Maria Clara Marra que altera a lei 22 256 de 26 de julho de 2016 que institui a política de atendimento a mulher vítima de violência no estado a comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão do projeto não há oradores escritos em certa discussão portanto vamos dar início a votação deste projeto em votação a ideia desse projeto de lei é conceder desconto do ICMS as empresas que contratarem mulheres cadastradas em banco de empregos para vítimas de violência de acordo com a autora deputada Maria Clara Marra a ideia é instituir um atrativo para que os empregadores passem a contratar mais mulheres especialmente aquelas vítimas de violência doméstica presidência vai proceder segunda chamada de votação em votação o texto em votação neste momento é o mesmo que passou no primeiro turno aqui no plenário da assembleia e tem como base o substitutivo número 2 da comissão dos direitos da mulher que apenas fez alterações de redação ao substitutivo número 1 da comissão de constituição e justiça votaram sim votaram sim 44 senhoras e seus deputados no voto não ou em branco portanto está aprovado registrar o voto sim deputado charles santos discussão em segundo turno proédio lei número 694 de 23 deputado adriana alvarenga que reconhece como de relevante interesse turístico e cultural o trecho mineiro da rota imperial a comissão de cultura opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto não há oradores escritos portanto encerra-se a discussão e vamos dar início a votação deste projeto em votação a rota imperial o trecho mineiro da rota imperial a que se refere a esse projeto compreende 17 municípios entre eles ouro preto mariana caiaca barra longa ponte nova oratórios jequeri abre campo e pedra bonita a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação segundo o autor deputado Adriano Alvarenga historicamente a rota imperial está ligada ao fim do ciclo da mineração do ouro em Minas Gerais e foi uma estrada aberta com uma quarta ramificação da conhecida estrada real ligando dessa vez ouro preto a vitória no Espírito Santo votaram sim 44 senhoras e senhores deputados votaram não não houve voto não em branco portanto está aprovado o projeto discussão em segundo turno do projeto de lei 869 de 23 deputado doutor Jean Freire que reconhece como de relevante interesse cultural do estado sítio natural pedra branca localizado em Itamaraty de Minas a comissão de cultura opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão portanto vamos dar início a votação deste projeto em votação Itamaraty de Minas é uma cidade fundada no fim do século XIX tem como um dos seus principais atrativos a pedra branca a que se refere esse projeto uma das atividades desenvolvidas pelos turistas na zona rural é a subida à pedra branca para apreciação da vista e da natureza ao redor é uma riqueza ambiental e cultural da cidade a presidência vai proceder à segunda chamada de votação em votação é uma votação de segundo turno é um projeto de lei do deputado doutor Jean Freire esse reconhecimento então de relevante interesse cultural do estado ao sítio natural Pedra Branca localizado em Itamaraty próximo Itamaraty de Minas próximo a Juiz de fora os deputados sempre lembrando que esse tipo de projeto tem aí o potencial de atrair mais visitantes não só do estado mas também fora do país aquela região votaram sim 44 senhoras e senhores deputados não houve voto não ou em branco portanto está aprovado o projeto discussão em segundo turno do prédio só para pedir votar do projeto do Adriano por favor 694 pedido voto sim deputado Gil ao projeto deputado Adriano discussão em segundo turno do prédio de lei 869 de 23 deputado doutor Jean Freire que reconhece como de relevante interesse cultural do estado sítio natural Pedra Branca localizada em Itamaraty de Minas a comissão de cultura opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto não oradores inscritos encerra-se a discussão portanto vamos dar início a votação deste projeto em votação não é para depois não é para depois erro da presidência estava colocando em votação o projeto de Torjean mais uma vez votando em discussão em segundo turno do prédio de lei 956 de 23 deputado Lucas Lasmar que reconhece como de relevante interesse cultural do estado o evento festa de São João Batista no distrito de Morro do Ferro município de Oliveira comissão de cultura opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto na hora do desinscritos encerra-se a discussão portanto vamos dar início a votação deste projeto em votação a festa de São João Batista é realizada em todo o dia 24 de junho de cada ano no distrito de Morro do Ferro a ideia é celebrar o precursor São João Batista essa festa arrasta fiéis de vários cantos com uma procissão luminosa tem também fogueira fogos de artifício que marcam com essa solenidade junina na pequena comunidade da Diocese de Oliveira a segunda chamada de votação em votação a comunidade local participa das celebrações revivendo as memórias das festas passadas recordando a tradição como carro de boi trazendo elementos da cultura local e revivecendo segundo o autor as antigas festas além de rememorar antepassados falecidos que vivenciaram outros tempos votaram sim 44 senhoras e senhores deputados não voto não vou em branco portanto está aprovado o projeto discussão em segundo turno praia de lei 1688 de 23 deputado Eduardo Azevedo que reconhece como relevante interesse cultural do estado o evento ore comigo a comissão de cultura opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto na hora do desquisa em certa discussão fim do deputado o voto sim do deputado Ione no projeto anterior portanto vamos iniciar a votação deste projeto em votação o ore comigo é um evento de música gospel idealizado pelo pastor Fábio Lacerda a primeira edição em 2023 foi realizada no estádio do Mineirão e contou com um público de cerca de 60 mil pessoas com centenas de caravanas de todo o estado a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação essa edição de 2023 teve mais de 14 horas de duração com artistas nacionais e internacionais e a mais recente edição de 2024 foi agora recentemente dia 22 de junho aconteceu também no Mineirão teve inclusive a presença do governador do estado Romeu Zema votaram sim 42 senhoras e senhores deputados no voto não ou em branco portanto está aprovado o projeto nesse momento discussão em segundo turno do proédio de lei 1893 de 23 do governador do estado que autoriza o poder executivo adora o município de Pequim o imóvel que especifica a comissão de administração pública que opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto não há oradores inscritos em certa discussão portanto vamos dar início a votação deste projeto em votação de acordo de acordo com de acordo com esse projeto de lei o poder executivo fica autorizado a doar ao município de Pequim no centro-oeste de Minas um imóvel com área total de 1772 metros quadrados o imóvel destina-se ao funcionamento da escola municipal Fernando Barbosa presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação diferentemente de outros projetos autorizando o poder executivo a doar imóveis aqui a autoria do projeto é do próprio governador do estado portanto referendando já de saída essa medida essa autorização para a doação de imóveis mas como a gente sempre lembra esse tipo de autorização precisa passar pela assembleia votaram sim 44 senhoras e senhores deputados o voto não em branco portanto está aprovado o projeto discussão em segundo turno proé de lei 1894 de 23 o governador do estado que autoriza o poder executivo a doar ao município de Campos Gerais o imóvel que especifica a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto em discussão o projeto não oradores inscritos encerra-se a discussão portanto vamos dar início a votação deste projeto em votação mais um projeto de doação de imóvel em votação no plenário este autoriza a doação de um imóvel ao município de Campos Gerais imóvel com área de 9.796 metros quadrados para a construção de uma escola municipal votaram sim 40 senhoras e senhores deputados não houve voto a presença a presença coloca em votação na segunda chamada em votação novamente é um projeto que autoriza o poder executivo a doar um imóvel no caso município de Campos Gerais esse projeto também de autoria do próprio governador do estado portanto o executivo já dando o seu aval a essa medida que precisa ser referendada pelos deputados aqui no plenário votaram sim 45 senhoras e senhores deputados no voto não em branco portanto está aprovado o projeto discussão em primeiro turno do projeto de lei número 474 mil e 73 de 22 deputado Fábio Avelar que dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o poder executivo a adorar as áreas correspondentes ao município de Ibirité a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do subsistente número 1 que apresenta as comissões de transporte e de administração pública opinam pela aprovação do projeto na forma do subsistente número 1 da comissão de justiça em discussão o projeto na hora dos inscritos em cerce a discussão portanto vamos dar início a votação deste substitutivo em votação de acordo com esse projeto um trecho da rodovia MG 040 um trecho de 7 km vai passar para o município de Ibirité que fica na região metropolitana de Belo Horizonte essa área vai passar a integrar o perímetro urbano de Ibirité e vai destinar-se a duplicação de uma via urbana nesse tipo de operação o município fica responsável pela conservação dessa via que deixa de fazer parte então do patrimônio do estado temos manifestação positiva com relação a esse projeto do DR o departamento de estradas de rodagem de Minas Gerais dizendo que é favorável a essa transmissão votaram sim 41 senhoras e senhores deputados novo voto não é branco portanto está aprovado o substituto número 1 discussão em primeiro turno do projeto de lei número 14 de 23 do deputado grego da fundação que assegura direitos às pessoas com deficiência com mobilidade reduzida ou idosas bem como a seus responsáveis na aquisição de unidade habitacional financiada pela companhia de habitação do estado de Minas Gerais a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto a comissão da pessoa com deficiência opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1 que apresenta a comissão de assuntos municipais opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1 da comissão da pessoa com deficiência a comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta em discussão o projeto na hora dos inscritos em cerce a discussão portanto vamos dar início a votação do substituto número 1 salvo emenda em votação esse projeto então do deputado grego da fundação assegura direitos às pessoas com deficiência mobilidade reduzida idosas e os responsáveis na aquisição de unidade habitacional financiada pela coab presidência vai proceder segundo a chamada de votação em votação o texto em votação da comissão de fiscalização financeira e orçamentária ele visa compatibilizar o projeto com normas já existentes o relator destacou no parecer a existência de lei sobre a reserva de 12% de unidades a esses públicos votaram sim 44 senhoras e senhores deputados não voto não em branco portanto está aprovado substitutivo número 1 salvo emenda nesse momento em votação a emenda número 1 da comissão da pessoa com deficiência em votação essa emenda dá um ao inciso primeiro do artigo primeiro a seguinte redação a reserva de no mínimo 5% das unidades habitacionais para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida e 5% para pessoas idosas bem como para seus responsáveis na forma de regulamento registro meu voto por favor presidente registro voto sim do deputado grigo no projeto original presidência suspende os trabalhos por um minuto essa emenda ela nós orientamos o voto pela rejeição porque ela traz um vício de redação já está acordado inclusive com o bloco de oposição voto não obrigado deputado João portanto a presidência vai proceder segundo a chamada de votação e pede atenção das deputadas deputadas inclusive os que votaram se porventura quiserem alterar o voto em votação tivemos aí uma interrupção dos trabalhos para entendimento sobre a votação dessa emenda inicialmente na primeira chamada todos os deputados votaram sim mas houve uma orientação do líder de governo deputado João Magalhães orientando o voto não segundo ele acordado já com a oposição da assembleia e estamos vendo a mudança dos votos no painel votaram sim nove senhoras e senhores deputados votaram não trinta senhoras e senhores deputados um voto em branco portanto está por favor alterar o voto deputada Chiara deputado Betinho deputado Elismar deputado Gil deputado Leonidio deputado doutor Paulo deputado Tiago Cota deputado Ricardo Campos Fábio Avelar portanto está rejeitada a emenda número um discussão em primeiro turno do projeto de lei 462 de 23 deputada Lohana que autoriza o poder executivo a fornecer adesivos para carros com identificação da pessoa com transtorno do espectro autista e a promover campanhas de conscientização sobre pessoa com Téa no trânsito a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do sub-stimidor 1 que apresenta a comissão da pessoa com deficiência opina pela aprovação do projeto na forma do sub-stimidor 2 que apresenta as comissões de transporte e fiscalização financeira opinam pela aprovação do projeto na forma do sub-stimidor 2 da comissão da pessoa com deficiência portanto vamos dar início a discussão do projeto em discussão não há oradores inscritos em certa discussão vamos dar início a votação do sub-stimidor 2 em votação esse é um projeto de lei da deputada Lohana que originalmente visa autorizar o poder executivo a realizar campanhas de conscientização no trânsito sobre a condição de pessoas com o transtorno do espectro do autismo e a fornecer adesivos para carros com a identificação de que transportam pessoas com esse transtorno a segunda chamada de votação em votação votação agora do substitutivo número 2 que é da comissão da pessoa com deficiência opina pela aprovação do projeto a comissão julgou conveniente incluir as pessoas com transtorno do espectro autista em um grupo mais específico do que o de pessoas com deficiência que seria o das pessoas cujas deficiências acarretam hipersensibilidade sensorial votaram sim 46 senhoras e senhores deputados não voto não em branco portanto está aprovado o substitutivo número 2 com aprovação deste substitutivo ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original discussão em primeiro turno proédio de lei 792 de 23 da deputada Marley Ribeiro que institui a política estadual de fisioterapia para idosos na rede pública estadual de saúde e da outras providências a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta a comissão de saúde opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta a comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 da comissão de saúde hoje em discussão o projeto não oradores inscritos em certa discussão portanto vamos dar início a votação deste substitutivo em votação está em votação nesse momento o projeto de lei da deputada Marley Ribeiro ela propõe nessa matéria que o estado crie uma política estadual de fisioterapia para idosos que é a chamada fisioterapia geriátrica na rede pública estadual de saúde segundo ela para fazer frente aos desafios trazidos pelo envelhecimento da população segunda chamada de votação em votação passando pela CCJ houve uma mudança do texto para excluir dispositivos de iniciativa privativa do poder executivo e acrescentar diretrizes para essa política e a comissão de saúde apresentou um novo texto incorporando essas alterações mas ajustando ali alguns termos utilizados no projeto segundo a resolução do conselho federal de fisioterapia votaram sim 42 senhoras e senhores deputados um voto na 1 em branco portanto está aprovado o substitutivo no 2 com aprovação desse substitutivo ficam prejudicados o substitutivo no 1 e o projeto original discussão presidente registra o voto sim registra o voto sim deputada Bela bom revela deputada Bela discussão em primeiro turno proédio de lei 1428 de 2023 da deputada Nayara Rocha que altera a lei 24 317 de 8 de maio de 23 que cria o selo empresa parceira da mulher a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto a comissão dos direitos da mulher opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta em discussão o projeto não oradores escritos encerra essa discussão a presidência retira o projeto de falta pela ausência a deputada Nayara está ali acabei de vê-la portanto vamos colocar em votação o substitutivo número 1 em votação esse projeto prevê novas medidas a serem adotadas pelas empresas interessadas no recebimento do selo empresa parceira da mulher por exemplo a manutenção de ambiente de trabalho com observância a saúde integridade física emocional e a dignidade da mulher presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação também novas medidas a serem adotadas pelas empresas a garantia de acessibilidade de condições adequadas de trabalho para mulheres com deficiência promoção de ações para divulgação do pleno direito à licença maternidade e à licença amamentação e o incentivo a valorização de mulheres no mercado de trabalho promovendo igualdade de gênero em seu quadro de pessoal votaram sim 43 senhoras e senhores deputados não voto não ou em branco portanto está aprovado o subsistivo número 1 a presidência agradece todos e vamos agora para a declaração de voto antes porém orienta o plenário semana que vem teremos diversas votações na terça na quarta e provavelmente quinta-feira então já trago aqui as informações a todas as deputadas e deputadas declaração de voto com a palavra o deputado Leleco Pimentel presidente por favor questão de ordem presidente questão de ordem antes o deputado Leleco perdão questão de ordem deputada Leninha antes o deputado Leleco obrigada deputado Leleco presidente também muito obrigada eu queria solicitar um minuto de silêncio e todos que estão na luta pela agroecologia nesse estado nós lamentamos profundamente lá na zona da mata no último final de semana nós perdemos a companheira Neide de Araponga ela nos deixou inesperadamente uma mulher forte determinada a construir esse mundo novo infelizmente nos deixou e nós queremos fazer um minuto de silêncio em homenagem a Neide de Araponga é regimental um minuto de silêncio neste momento de silêncio E aí Obrigada, presidente. Obrigada, deputada Leninha. Eu que agradeço, deputada Leninha. Nesse momento, então, declaração de voto, deputada Leleco. Deputada Leninha, me somo as homenagens à nossa companheira de luta, Neide Neném de Lopim. Sou Neném, que tanto nos inspirou nesse projeto de lei coletivo, que na semana em que a gente teve a troca de saberes, nos oportunizou entrar nessa casa com um projeto de lei que justamente corrige o nome da serra hoje conhecida como Serra do Brigadeiro para a Serra dos Povos Puri. Neide, uma Puri, filha de Neném de Lopim, que atua e continuará atuando sempre. Pela agroecologia, de onde estiver. Ela que era monitora da EFA Puri, Escola Família Agrícola, sediada em Araponga, naquela serra que alguém um dia resolveu nominar com aqueles que justamente expulsaram os povos Puri daquela serra. Continuaremos na luta para que esta serra passe a se chamar Serra dos Povos Puri, também comumente chamada e culturalmente chamada dos Arrepiados. Porém, em nome da Neide, da Escola Família Agrícola Puri de Araponga, fazemos esta justa homenagem aqui do plenário. Mas eu quero dizer que Lula esteve em Belo Horizonte e anunciou quase 80 bilhões de reais para as diversas áreas, desde a saúde, desde a educação, como a criação dos campi do Instituto Federal, destacadamente de Minas Novas, o Campi Quilombos, para além de recursos que as universidades públicas e aqui o nosso orgulho da Universidade Federal de Ouro Preto, também anunciada para o investimento do novo campus na cidade de Ipatinga e que vai atender toda a região do Vale do Aço. Parabéns ao presidente Lula, com a altivez, com aquele auditório do Minas Centro lotado, acompanhado de diversos ministros e ministras. Destaca a presença da ministra Anísia Trindade, da Saúde, do ministro Camilo Santana, da Educação, que cobramos, lutemos para que o pé de meia inclua os jovens, as jovens da educação do campo, porque pé de meia sem os jovens do campo é acelerar o processo de êxodo rural e é uma disputa que não devemos promover, ao passo que as escolas públicas dos centros urbanos oferecem para cada jovem que está no Cade Único este recurso, os do campo também têm direito e é para poder colocar o seu projeto político pedagógico, para colocar também aí, junto com a família, essa produção agroecológica que nós reivindicamos aqui do plenário, que o Senado e a Câmara aprovem logo essa emenda ao projeto pé de meia, que garante a inclusão dos jovens do campo. E Lula criou o programa de energia limpa no Minha Casa Minha Vida, deputada Bela. Cobramos do ministro Alexandre que pudesse anunciar que cada unidade do Minha Casa Minha Vida possa ter o fotovoltaico, deputado Rodrigo. E este anúncio para aquele público que ali estava comemorando que terras públicas da União agora tem um fórum democrático para o acesso dessas terras instituído na Secretaria de Patrimônio da União, agora possam também ter o fotovoltaico sem a conta de energia. O nosso povo passa a ter direito de colocar alimento de qualidade. E olha, hoje nós sabemos que os alimentos que não levam agrotóxico são aqueles que estão sendo mais dificultados de chegar na mesa de quem mais precisa de saúde. Os ultraprocessados e aqueles geneticamente modificados é que tem chegado à mesa e inclusive reivindicamos ao deputado também Reginaldo Lopes, ao deputado Padre João, que promovam esta justiça nesse texto da reforma tributária. Tem que ser imposto seletivo, tem que cobrar mais caro daqueles que envenenam e que levam, afinal, a doença pela boca do nosso povo. Os ultraprocessados, os geneticamente modificados, aqueles produtos que hoje estão nas partilheiras do supermercado. Deputado Rodrigo, já ouviu falar em inflação durante esse miojo? Nunca! Já ouviu falar em inflação de salsicha? Nunca! Mas do milho, do ovo e do leite, com certeza sempre anunciam. Então, parabéns Lula pela vinda a Minas Gerais, seja sempre bem-vindo, anunciando mais de 80 bilhões. É pelo aniversário do deputado Ulisses! Obrigada, deputado Leleco. Nós gostaríamos de pedir a compreensão dos próximos inscritos, só para a gente votar rapidamente. Não havendo matéria ser apreciada na segunda fase, a presidência passa a terceira fase da ordem do dia com a discussão e votação de pareceres de redação final. Assim que a gente acabar essa fase, nós retomamos, então, aos oradores inscritos. Pareceres de redação final. Parecer de redação final do projeto de resolução número 44 de 2024 da mesa da Assembleia. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Encerce a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei complementar 24 de 2023 do Tribunal de Justiça. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Encerce a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei complementar 42 de 2024 do governador do Estado. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Encerce a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei 754 de 2015 do deputado Antônio Carlos Arantes. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Encerce a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei nº 3.325 de 2021 do deputado Duarte-Bechi. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Encerce a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei nº 1.836 de 2023 do Tribunal de Justiça. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Encerce a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei nº 1.893 de 2023 do Governador do Estado. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Encerce a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei nº 1.894 de 2023 do Governador do Estado. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Encerce a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Com a palavra para a declaração de voto, o deputado Ricardo Campos. Obrigado, presidente e deputada Leninha, nossos caros deputados e deputadas que se fazem aqui presentes. Alegria imensa poder votar nos projetos aqui que garantirão mais apoio do Estado à população que mais precisa. E aqui hoje nós votamos a política estadual de enfrentamento à violência à mulher à violência doméstica, mas nós lamentamos muito que as ações efetivamente realizadas pelo Estado são meramente aquelas que nós colocamos em emendas parlamentares impositivas ou aquelas aprovadas em comissão. E aí, cara, colega, deputada Leninha, com alegria nós anunciamos mais de R$ 2 milhões de emendas da Comissão de Participação Popular estão garantindo o apoio às delegacias especializadas em atendimento à mulher vítima de violência. Então, graças ao trabalho dessa casa, alguma coisa tem sido feita no Estado. Porque, infelizmente, deputado Ulisses, nós vimos aí o governador visitando as nossas cidades meramente para falar que ele mesmo lava o prato, para falar que paga aluguel do bolso, mas esquece de falar que reajustou o salário dele aqui em mais de 300%. Em contrapartida, uma alegria imensa poder hoje anunciar, juntamente com o deputado federal Paulo Guedes, que comunicou em suas redes uma bela agenda lá em Brasília, onde anunciou hoje a retomada da superintendência da Caixa Econômica, a Gidu, para Montes Claros. Ali, aquela gerência voltará a atender a mais de 90 municípios do norte de Minas, aos municípios do Jequitioia, do Mucuri, do Noroeste, que até então, no governo passado, tiveram que ficar com pibes nas mãos, mas agora não. Agora, com a vinda do presidente Lula, na semana passada, em Contagem, em Belo Horizonte, em Juiz de Fora, em Minas Gerais, nós tivemos a alegria imensa de sabermos que nós temos um Brasil onde o presidente trabalha e lembra de Minas Gerais. Diferente do outro presidente, que ninguém vê uma obra para o lugar sequer em Minas Gerais, o presidente Lula anunciou o novo PAC, 121 bilhões de reais, deputado doutor Jean, 121 bilhões de reais em investimentos na infraestrutura, na moradia, na saúde, na educação, no ensino superior, nas rodovias e tanto mais. Uma alegria imensa de sabermos que hoje, através do ministro Alexandre Silveira, a quem nós parabenizamos pelo trabalho, 18 bilhões de reais estão sendo investidos nas linhas de transmissão que vão gerar mais energia limpa, mais energia para a matriz energética do Brasil e mais ainda. O programa Minha Casa Minha Vida agora terá garantia também das usinas, das micro usinas fotovoltaicas, garantindo energia limpa e barata para o nosso povo, o trabalhador, que vai ser beneficiado com Minha Casa Minha Vida. É uma alegria imensa termos estado com o presidente Lula, lá em contagem, do lado da prefeita Marília Campos, que exerce um dos melhores governos da história do município e um dos melhores do Brasil, inaugurando obras, entregando casas, entregando rodovias, entregando estrutura para o nosso povo. Isso é o presidente Lula. O nosso presidente tem trabalhado para que o Brasil volte a ser feliz de novo. E os anúncios foram muitos. 33 milhões de reais para serem investidos nas rodovias mineiras. 284 escolas e creches de tempo integral para atender os nossos municípios serão feitos nos próximos três anos em mais de 212 municípios. E a ampliação do ensino técnico, profissionalizante e do ensino superior, com a extensão da UFOP para Ipatinga, para o Vale do Aço, dos institutos federais, em especial, uma população quilombola, mais uma vez, traz a dignidade para o povo mineiro, para o povo brasileiro. É uma alegria imensa, deputada Leninha, poder, toda vez que nós subimos nesta tribuna, ter o que falar do nosso governo, do presidente Lula, que coloca recursos de volta ao orçamento do povo, de volta à disposição do Brasil, em detrimento do passado, que era orçamento secreto, que era orçamento para os esquemas das igrejas e sabe-se lá do que os escandos estão sendo apontados pela AGU e pela Procuradoria Geral da União. Então, aqui eu quero, mais uma vez, parabenizar ao governo do presidente Lula por essas conquistas para o nosso povo, para a nossa região. Parabenizar o deputado federal Paulo Guedes pela briga constante em favor do Norte de Minas, do Jequitião e do Mucuri, e de incluir as ações importantes para o nosso povo no orçamento da União e junto ao presidente Lula. A reabertura da Caixa Econômica Federal, da gerência da Caixa Econômica em Montes Claros, vai trazer mais prosperidade para a região e mais condições de obras e desenvolvimento. Muito obrigado, presidente. Obrigada, deputado Ricardo Campos. Com a palavra para a declaração de voto, o deputado Eduardo Azevedo. Senhora Presidente, boa tarde. Com muita satisfação que eu subo aqui a essa tribuna no momento de declaração de voto, para poder agradecer a todos os deputados que nessa tarde, por mais uma vez, aprovaram o projeto que torna o evento Ore Comigo, Patrimônio Cultural do Estado de Minas Gerais. De antemão aqui, eu quero parabenizar o pastor Fábio Lacerda, idealizador desse grande evento, bem como também ao pastor Felipe, lá da Igreja Batista Lagoinha, que pela sua segunda edição, o evento se torna recorde de público, não só no Estado de Minas Gerais, mas também em toda a América Latina. Para quem não sabe, não é de conhecimento, o Ore Comigo aconteceu a sua segunda edição no último dia 22, no sábado, Orlando Mineirão, com mais de 50 mil pessoas. E ver ali aquelas pessoas indo de forma espontânea, livremente, para poder adorar a Deus, manifestar a sua liberdade religiosa, isso para nós não tem preço. Passamos ali o dia todo, e o nome de Deus foi honrado e louvado durante todo aquele evento. Fico muito feliz em ser o idealizador desse projeto, porque o Ore Comigo hoje, ele é o maior evento gospel da América Latina. Anteriormente, nós aprovamos aqui também a Marcha para Jesus como Patrimônio Cultural do Estado, e agora, mais um projeto de grande relevância, que vai sair da fronteira do Estado, e ir para todo o Brasil, e para toda a América Latina, que é o Ore Comigo. O que depender desse deputado, para poder continuar aqui, defendendo a liberdade religiosa, a liberdade de expressão, e a liberdade econômica das pessoas, eu tenho certeza que eu não irei medir esforço para isso. Desde quando eu era vereador na minha cidade, em Divinópolis, durante toda a pandemia ali, onde houve aquela crise forte, onde quiseram fechar as igrejas, eu sempre me levantei para poder defender que as igrejas precisavam ficar abertas, porque as pessoas precisavam ter o seu momento de adoração com Deus. E hoje, tornar o evento, o Ore Comigo, o Patrimônio Cultural do Estado, sem dúvida alguma, não tem preço. Serão milhares e milhares de pessoas, milhares e milhares de famílias, que serão beneficiadas, através desse evento, onde famílias serão reestruturadas, pessoas terão contato com Deus, durante todo o momento que esse evento ocorre. Muito obrigado pela votação desse projeto, torna-se agora um patrimônio cultural do Estado, e é com muita satisfação, que nós sempre vamos continuar aqui, trabalhando nesse viés. já mostrando que, infelizmente, a âmbito nacional, a liberdade em nosso país não tem sido defendida da forma como precisa ser. Acabamos de ver aí, semana passada, a bárbara situação onde o STF liberou a maconha, e que Deus tem misericórdia desse país para que daqui a pouco outros tipos de drogas entorpecentes não possam ser liberados. É incoerente ver como o ativismo judicial tem tomado espaço no Brasil. Eu sempre falei, vou falar e vou defender. Existem câmaras municipais, existem assembleias legislativas, existe uma Câmara dos Deputados, juntamente com o Senado Federal, que compõe o Congresso Nacional, que foram pessoas, deputados, senadores, vereadores, que foram eleitos para representar o povo, mas, infelizmente, o STF tem extrapolado esses limites e tem deixado com que a democracia não tenha voz aqui no Brasil. Inadmissível aquilo que aconteceu, portanto, aqui dentro do Estado de Minas Gerais, o que depender de nós pela luta da liberdade religiosa, pela liberdade de expressão das pessoas, nós continuaremos sempre nesse intuito. Obrigado e boa tarde para todos. Obrigada, deputado Eduardo Azevedo. Com a palavra, o deputado Antônio Carlos Arantes. Com a palavra, o deputado Antônio Carlos Arantes. Em sua ausência, o deputado Raul Belém. Muito obrigado, senhora presidente, caras deputadas, caros deputados, público presente, que nos assiste pela TV Assembleia. O motivo de estar aqui, nesse momento na tribuna, é para poder dizer da importância da aprovação do projeto 754, que dispõe sobre a autógrafa coletiva do direito de uso de recursos hídricos e da outras providências. Um projeto de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, que teve a nossa parceria, juntamente com a deputada Maria Clara Marra e também com o deputado Leleco Pimentel. É o projeto que nós estamos chamando de projeto da irrigação sustentável. Houve uma grande construção aqui na casa em torno desse projeto, que tramita desde 2015, e hoje nós temos a possibilidade de comemorar a aprovação desse projeto. Eu agradeço toda a casa, agradeço as comissões, quero aqui, em especial, agradecer a nossa comissão, que eu tenho a honra de presidir, que é a Comissão de Agropecuária e Agroindústria da Assembleia, e dizer que esse projeto, com certeza, é um divisor de águas para o Estado de Minas Gerais. Nós, que há 30 anos atrás, o Brasil era um importador de alimentos, e hoje nós nos encontramos como o maior exportador do mundo de alimentos. E temos grandes exemplos através da agricultura irrigada. Eu posso dizer da minha própria cidade, Araguari, onde se produz café 100% irrigado, de grande produção, o Triângulo Mineiro todo, o Cerrado Mineiro, com uma produção grande de café, o Alto Paranaíba, o Noroeste de Minas, com a produção de grãos. E esse projeto, ele vem para garantir que nós teremos condições de produzir com a mesma área, sem desmatar, sem qualquer tipo de malefício ao nosso meio ambiente e à natureza. Nós precisamos utilizar a água de maneira sustentável, de maneira correta. E esse projeto, ele vem com certeza dar condições para ampliação da irrigação no Noroeste do Estado, que cresce, mas dependia dessa lei para que pudesse crescer ainda mais, assim como depende ainda da melhora de atendimento da energia, das estradas. E nós teremos a condição, através desse aumento de produção, com a mesma área, no Noroeste de Minas, de viabilizar uma ferrovia que é extremamente importante para aquela região que vai ligar o Nair à Pirapora, que é extremamente importante para o escoamento de grãos. Hoje nós temos milhares de hectares de pastagens degradadas no nosso Estado, que certamente com esse projeto poderão se tornar lavouras, produzir alimento, gerar emprego, gerar renda. E eu digo isso porque eu acompanho alguns produtores que plantam em uma área menor, mais irrigada e que agregam valor ao seu produto, o quanto eles conseguem produzir mais, o quanto eles conseguem gerar mais emprego e renda. E isso é o que nós queremos para toda Minas Gerais, isso é o que nós queremos que aconteça no Norte de Minas, com o projeto das Barraginhas, é o que nós queremos que aconteça no Noroeste do Estado, através das irrigações por pivôs centrais, o que já acontece no Triângulo Mineiro, através da irrigação por gotejamento, era muito necessária essa lei. E eu agradeço todos aqueles que participaram dessa construção, dessa importante lei que vai regulamentar a irrigação e certamente colocará Minas Gerais em condição de igualdade com outros estados que atraíam os nossos produtores por causa de uma lei que possibilitava que eles irrigassem nos outros estados. Hoje, esse problema está resolvido em Minas e, com certeza, é agora o produtor rural fazer o que ele faz de melhor, que é trabalhar e produzir. Agradeço imensamente essa casa por ter feito o devido diálogo e aprovado essa proposta importante para o nosso Estado. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, deputado Raul Belen, para a declaração de voto. O deputado Caporizo. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas deputados estaduais. É realmente muito triste os rumos que o Brasil está tomando no sentido de cobrança de impostos. Mas vamos ver o que foi falado recentemente por uma deputada do PT a respeito do pagamento de taxa nas compras da Shopee. Vamos escutar aqui. O governo do presidente Lula é o governo da taxação dos superricos e bilionários. É o programa da retomada do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida. É o governo que prioriza justiça social. Não é o governo da taxação das comprinhas da Shai e da Shopee. Não caia em fake news. O presidente Lula sabiamente já se manifestou contra a taxação do e-commerce e já avisou que se esse Congresso aprovar a taxação, ele vai vetar. Deputada Dandara do PT, pois o Congresso Nacional aprovou a taxação de compras de R$ 50,00 e o seu presidente Lula, que a senhora foi lá na tribuna para defender, sancionou. E agora o mais pobre vai pagar mais caro. Agora aqui, é interessante alguns outros detalhes do seu discurso, porque você falou que o governo Lula é o governo do Bolsa Família. É interessante, porque ele tentou reduzir o Bolsa Família, sabe como? Da pior forma possível, que foi vinculando a entrega do benefício à vacinação obrigatória para a Covid. E a senhora concordou com isso em um Twitter realizado, em que a senhora falou o seguinte, em um enfrentamento infantil ao governo federal, Zema e seus amigos queriam libera geral para a cobrança de vacinas nas escolas mineiras. Lula vinculou a obrigatoriedade de vacina ao recebimento de importantes programas sociais como Bolsa Família. Ou seja, é tratar o mais pobre como se fosse gado. Ou você vacina, ou passa fome, porque a gente não vai entregar o seu benefício. Então é esse o governo que beneficia os mais pobres, é o governo que supertaxa as blusinhas da Shopee e que exige vacinação obrigatória de Covid, que é um experimento genético para o mais pobre. É interessante, não é? A senhora falou que o governo Lula é o governo atual que briga contra os superricos. Eu acho interessante. Eles falam a respeito do superrico como se fosse um defeito, como se ter dinheiro, ser bem-sucedido, fosse crime no Brasil. Eles não falam assim dos maconheiros, mas dos superricos, eles falam. Mas é bom lembrar, qual é o superrico que eles falam isso? Com certeza não são os irmãos Wesley e Joesley Batista. O próprio Ciro Gomes de esquerda falou o seguinte, Ciro Gomes denuncia privilégio dos irmãos Batista na compra de usinas no Amazonas. Abre aspas para ele, todo brasileiro vai pagar um tiquinho a mais na conta de energia para viabilizar este negócio que beneficia o grupo JBF dos irmãos Batista. Então, esses superricos não têm problema. Esses aqui o Lula gosta. Agora vamos ver o que é que fala. Notícia de ontem, tá? Conta de luz fica mais cara a partir de hoje. Eles vão pagar, todos nós pagaremos, e com certeza os mais pobres sofrerão mais por ter que pagar isso, mais de R$ 1,88 a cada 100 kilowatts. Então, esse é o governo da pobreza, porque ele sabe que os mais pobres votam neles por uma questão de serem iludidos, e por isso mesmo eles querem que cada vez mais se multiplique a pobreza em Minas Gerais e no Brasil, para que tenhamos muitos pobres, e assim o presidente Lula e a sua corja do PT consigam se perpetuar no poder. E aí, deputada Dandara, vai falar alguma coisa em relação a isso ou vai se calar fingindo que não aconteceu, que isso aí não é responsabilidade sua? Vamos ter o mínimo, o mínimo de vergonha na cara e coerência. Quero aproveitar, presidente, agradecer a presença da minha família, que hoje está aqui presente, para poder me alegrar nesse momento, tá bom? A direita vive Minas Gerais. Obrigada, deputada. Com a palavra, deputado, com a palavra, deputada Bela Gonçalves. Oi? É, está em primeiro lugar. Presidenta, eu vim aqui hoje para dizer que é muito feio e muito cara de pau fazer presente com o chapéu dos outros. E foi justamente o que o governador Zema fez na semana passada, ao anunciar o aumento de 40% no piso mineiro da assistência social. Vamos lembrar que a garantia de orçamento para a revisão do piso mineiro e a luta para que ele fosse revisto, que não era interesse do governo, foi feito aqui, pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, com participação intensa do meu mandato, do Bloco Democracia e Luta e dos movimentos de defesa da assistência social. Nós garantimos que o recurso previsto para a assistência social, nas leis complementares e na lei orçamentária, triplicasse daquele previsto pelo governo do Estado, de forma que o reajuste do piso mineiro da assistência poderia, inclusive, ter sido muito superior ao reajuste de 40% que foi aprovado pelo Conselho de Assistência na última semana. Mas é importante que a gente diga e destaque, a luta vale a pena. E a luta que nós fizemos aqui na Assembleia, com a luta de trabalhadores e usuários da assistência, conseguiu garantir uma revisão que não acontecia há anos, um reajuste, um repasse de recursos para os municípios, fazendo equipamentos de assistência social, de cuidado com crianças e adolescentes, idosos, famílias em situação de vulnerabilidade. Agradeço também ao presidente Itadeu Martins pela indicação do meu nome para compor o grupo coordenador do Fundo de Erradicação da Miséria, outra conquista da luta, a reativação desse grupo, que não existe há muito tempo. Nós, mesmo assim, não desistimos de fiscalizar e cobrar aquele recurso que já foi desviado pelo governo Zema. Por isso, vamos fazer uma audiência com Agostinho Patrus, que hoje é relator da denúncia que fizemos, junto ao TCE, sobre desvios de recursos e improbidade administrativa do governador em relação a um recurso que devia ser para combater a fome, a vulnerabilidade das famílias. Bom, essa luta é uma luta por Minas Gerais e nós vamos seguir firmes. Mas, deputada Leninha, não tinha como, eu não vim aqui me manifestar em repúdio ao governador que, na maior cara de pau, na maior cara de pau, disse que isso era uma benesse dele, quando a gente sabe o tamanho da luta que foi feita aqui na Assembleia Legislativa. Queria também comentar, gente, com muita preocupação, sobre a condução do serviço do metrô Belo Horizonte. Vocês sabem que eu tenho tentado puxar uma comissão parlamentar de inquérito sobre o transporte metropolitano que é de responsabilidade da CEINFRA. Pois bem, a CEINFRA não tem fiscais para fiscalizar as péssimas condições do transporte por ônibus na metropolitana. É ônibus que pega fogo, ônibus que se acidenta, ônibus que tem goteira, alguns não têm nem banco direito. É um cacareco velho que praticamente não passa os ônibus da região metropolitana. A CEINFRA, que já não consegue fazer um bom trabalho nenhum controle do contrato com as concessionárias que prestam serviço de ônibus na metropolitana, agora está com a atribuição também, deputada João Freire, de fiscalizar o metrô de Belo Horizonte. E olha que vergonha. Eles permitiram dois aumentos em um ano, sendo que a tarifa de um dos metrôs menores do mundo, e com certeza do Brasil, passasse a R$ 5,50. Isso depois da privatização do metrô. E ontem, mais um absurdo. Aprovaram que o recurso federal que vai vir para a expansão do metrô para a região ali do Barreiro, aconteça em um único trilho, o que diminui o tempo de viagens e aumenta o número de acidentes. É gravíssimo o que essas empresas estão fazendo com o transporte nas nossas cidades. Então, são esses dois temas que eu venho aqui declarar hoje. Obrigada, presidenta. Obrigada, deputada Bela Gonçalves. Com a palavra, o deputado Rodrigo Lopes. Boa tarde, senhora presidente, deputada Leninha, colegas, deputados aqui, deputado Jean Freire, deputada Bela, deputado Charles. Nós votamos aqui uma pauta hoje importante com vários projetos tratando da defesa da mulher, as questões do transtorno do espectro autista. Então, uma pauta muito relevante do ponto de vista desse parlamento, contribuindo e trazendo soluções, trazendo possibilidades para todos os mineiros e mineiras. Mas eu quero falar aqui também de uma questão muito especial, de um reconhecimento ao município de Albertina. A Albertina é um pequeno município localizado no extremo sul de Minas, está ao lado de Andradas, ao lado de Jacutinga, já divisando com São Paulo, ali a cidade de Espírito Santo do Pinhal. É um município muito promissor e que tem à frente dele hoje uma gestão muito competente, dedicada, do prefeito João Paulo, do vice-prefeito Marquinhos, apoiado por uma Câmara de Vereadores dedicada. E, no dia de ontem, o município de Albertina, ele foi classificado na categoria até 30 mil habitantes entre os três melhores municípios do Brasil no que diz respeito à gestão. Então, nós temos que deixar aqui o nosso registro dos cumprimentos a essa cidade, que eu tenho a oportunidade de ser o deputado que hoje representa aqui nesse Parlamento o município de Albertina, o reconhecimento à gestão desse pequeno município, que tem uma gestão, de fato, muito eficiente. Houve-se no passado, talvez, uma proposta de estar extinguindo os pequenos municípios. E a Albertina é um dos municípios que provam que não é o tamanho que resolve, mas o que resolve, de fato, é a boa gestão. Município produtor, principalmente, com cafés de qualidade. Há dois finais de semana, eu tive a oportunidade de participar lá com a nossa comitiva de uma queima do alho, que é um evento em prol de entidades filantrópicas. E o município de Albertina, doutor Jean Freire, ele não tem nenhuma entidade, mas ele faz o evento para atender as entidades das cidades vizinhas que atendem as pessoas que residem em Albertina. O asilo, a PAI, o hospital psiquiátrico. Então, é a prova de que é um município solidário e que tem que ter o orgulho hoje de ter à frente dele um grande gestor, que é o prefeito João Paulo, auxiliado pelo seu vice-prefeito Marquinhos. E também quero fazer aqui uma última colocação, destacando que, nesse domingo, dia 30 de junho, eu tive a oportunidade de participar da inauguração da primeira etapa do Hospital Oncológico Samuel Libânio, em Pouso Alegre. Esse hospital, que vai contemplar na sua estrutura total 12 mil metros quadrados de construção, ele vem trazer dignidade aos pacientes oncológicos da micro-região e da macro-região de Pouso Alegre, no que diz respeito à referência. Hoje, ainda o paciente sai de Itajubá, da região de Itajubá, para fazer quimioterapia e radioterapia em postos de caldas, um deslocamento de quase 200 quilômetros. E o Hospital Oncológico Samuel Libânio vai oportunizar a mudança dessa referência e vai fazer com que o atendimento à saúde oncológica esteja mais próximo do paciente, dando a ele mais dignidade. E eu quero aproveitar aqui para destacar a liderança do deputado federal Rafael Simões, que deu andamento em todo esse processo. Quero destacar os recursos oriundos das suas próprias emendas parlamentares, também do nosso colega aqui, deputado estadual Dr. Paulo, que é de Pouso Alegre e que fez esse brilhante trabalho nessa parceria com o deputado federal Rafael Simões, colocando esses recursos. E destacar aqui, senhora presidente, de maneira muito especial, o senador Rodrigo Pacheco, que destinou a esse hospital 25 milhões de reais, um recurso extremamente alto, que oportunizou que em dois anos de obra já pudesse inaugurar a primeira etapa desse hospital. É um grande exemplo para o estado de Minas Gerais. Nós temos aí os nossos hospitais regionais há pelo menos duas décadas em construção, e a gente vê um hospital em Pouso Alegre, filantrópico, com a liderança do nosso deputado federal Rafael Simões, com o aporte financeiro do Dr. Paulo, do Rafael e do Rodrigo Pacheco, entrar com a sua primeira etapa já em funcionamento, com dois anos de obra. Então, deixo aqui meu reconhecimento. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos. Obrigada, deputado Rodrigo Lopes. Com a palavra, deputada Amanda Teixeira. Boa tarde, senhora presidente, não presidenta, como a colega falou. Nós sabemos que essa palavra não existe na língua portuguesa, devemos reafirmar. Hoje eu gostaria de enaltecer o presidente da Argentina, Javier Milley, pois ele resgatou a Argentina do socialismo, conseguiu diminuir a inflação, que era monstruosa no país, reduzir os gastos da máquina pública, também teve até superávit, o que não ocorria na Argentina há muitos anos. Javier Milley é um homem corajoso e representa mais os brasileiros de bem do que o próprio presidente do nosso país. Hoje o dólar está a 5,70. Os brasileiros de bem, honestos, que defendem Deus, pátria, família, liberdade, hoje se sentem mais representados por um presidente de outro país do que pelo presidente do próprio país. E o Milley, ele chamou o Lula de corrupto. E eu creio que não deve haver retratação. O povo brasileiro fala para Milley, Milley não se retrate, pois muitos, ele é a voz de muitos que querem chamar o Lula de corrupto, mas hoje se vêem perseguidos pelo STF. Porque quem chama o Lula hoje de ladrão é perseguido pelo STF, infelizmente. Então, Milley é voz dessas pessoas. Outro aspecto também que eu gostaria de ressaltar aqui é que o presidente Lula fez o seguinte tweet. Eu não sou o presidente dos mais pobres, sou um deles que chegou à presidência da República. O tweet do presidente Lula. Mas é importante dizer que Lula e Janja não têm senso de responsabilidade. Não há senso de responsabilidade no governo Lula. Vamos ver aqui. Hoje, o presidente Lula usa relógios de R$ 84 mil. Hotel de Lula e Janja na Itália tem diária de R$ 71 mil. Em um ano, o governo gasta R$ 1 bilhão com viagens para Janja turistar pelo mundo. Os gastos de Lula e Janja com reformas e compras dos móveis, dos móveis do Palácio da Alvorada, já são R$ 30 milhões. Então, assim, agora vamos ver para os mais pobres o que o presidente Lula faz. Pente fino do Bolsa Família. Corta R$ 8,3 milhões de beneficiários em 2023. O MEC faz corte de R$ 332 milhões em educação básica e superior. Revisão no Cade Único exclui 1,7 milhão de famílias compostas por um integrante do Bolsa Família. Governo Lula realiza cortes de R$ 4 bilhões, afetando saúde e bolsa de estudos. Então, assim, triste essa situação no Brasil. O Lula realmente não representa o povo brasileiro, não tem nenhum senso de responsabilidade nesse governo. Um dinheiro que é do pobre, porque o pobre também paga imposto, é usado para bancar viagens de Lula e de Janja. O dinheiro que poderia ser destinado para a saúde, poderia ser destinado para a educação, não, é para comprar móveis no Palácio da Alvorada. 30 milhões de imóveis, gente. Nossa! Obrigada. Obrigada, deputada. Com a palavra para a declaração de voto, o deputado doutor Jean Freire. Boa tarde, senhora presidenta. Senhora presidenta, sabe se o relógio do Lula estava no meio das joias da Arábia Saudita? Não, aquele relógio não era aquele não, não é? Da Arábia Saudita. Ah, bem, vou me deter ao que eu vim falar. Primeiro, senhora presidenta, eu queria usar o meu tempo para pedir um minuto de silêncio por uma pessoa querida que partiu no último dia 21 de 6, dona Clemência Mota Caldeira, conhecida como Tia Quelé. Era ela que abria os portões, o portão da escola, para que nós adentrássemos a escola. Ela era a ASB, conhecida carinhosamente como servente escolar, juntamente com minha mãe, nas escolas onde eu estudei, lá em Taubim. Então, eu queria pedir um minuto de silêncio para a Tia Quelé. É regimental, passamos um minuto de silêncio. Então, eu vou pedir um minuto de silêncio para a Tia Quelé. Então, eu vou pedir um minuto de silêncio para a Tia Quelé. Então, eu vou pedir um minuto de silêncio para a Tia Quelé. Muito obrigado, senhora presidenta. Gratidão pela condução tão bem que faz aos trabalhos nessa casa. Eu quero agradecer a Vossa Excelência, aos colegas deputados, que votaram no projeto de lei de minha autoria hoje, o PL 869, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado, sítio natural Pedra Branca, localizado no município de Itamaraty de Minas. Presidenta, quando nós visitamos municípios, muitas vezes nós temos paisagens, nós temos igrejas, nós temos algum produto daquela região, que as pessoas têm orgulho de ter aquele produto ou uma paisagem que chama muita atenção naquela região. Eu visitando Itamaraty de Minas, onde fui muito bem recebido, que era quem mandou um abraço ao Hamilton de Moura, o prefeito do Partido dos Trabalhadores daquela cidade, José Américo de Oliveira, secretário de Cultura, Carlos Amaiol e sua esposa Raquel, que fazem um trabalho maravilhoso na cultura e no turismo daquela região, na culinária daquela região. Quero mandar um abraço para todos eles. E foram eles que, visitando o município comigo, me mostraram essa serra de pedra, conhecida como Pedra Branca, que fica num parque natural de Caramonos, o parque dessa cidade, um parque municipal. E isso tem um sentido muito importante para os moradores da cidade, porque dá um pertencimento maior. É difícil uma cidade que nós visitamos e que lá não nos mostre algo interessante que nós possamos estar trazendo para a Assembleia e que cabe a nós fazer projetos de leis para reconhecer de relevante interesse cultural do Estado. Então, parabéns à cidade de Itamaraty de Minas, parabéns aos companheiros e companheiras da cidade e muito obrigado por me apresentarem essa proposta de projeto de leis. Para finalizar, ainda tem um minuto, senhor presidente, eu queria hoje parabenizar todos os bombeiros do Estado de Minas Gerais, hoje que é dia nacional do bombeiro, dia 2 de julho, dia nacional do bombeiro. Parabéns, gratidão por lutar sempre pela vida, por ser um órgão que eu enxergo não como órgão que eu vejo esse sentimento neles, não como órgão de governo, mas como órgão de Estado. Salvam vidas aqui, fora do nosso país, e em outros estados, como fizeram agora um trabalho belíssimo no Rio Grande do Sul. Então, deixo aqui um grande abraço ao Corpo de Bombeiro do Estado de Minas Gerais. Obrigada, doutor Jean. Com a palavra, o deputado Antônio Carlos Arantes. Senhoras presidentes, nobres colegas, eu queria, aqui na minha declaração de voto, mas para celebrar, para comemorar esse projeto tão importante que nós conseguimos aprovar hoje, aqui na Assembleia, o 754 de 2015, de minha autoria, da Autorga Coletiva de Água, que dinamiza, que potencializa, que facilita, que desburocratiza as intervenções nos veintos de rios, de córregos, nascentes, e até veintos que já foram perenes, que não são mais, para buscar ali a reservação de água. Esta é uma conquista, é um projeto de nossa autoria, mas é uma conquista de todos nós, deputado Jean, porque você também participou ativamente, de todos nós parlamentares que acreditamos e votamos favorável a este projeto. E quero agradecer, agradecer a todos, o nosso presidente Itadeu Martins Leite, que teve paciência, que teve dinamismo, que teve sabedoria para conciliar aí o diálogos, as discussões, às vezes até momentos assim que houve pequenos conflitos e ele soube conciliar muito bem. Agradecer ao governador Romeu Zema, que priorizou este projeto, o secretário de Agricultura, Taves, a própria Marília do Meio Ambiente, que entendeu também da importância desse projeto. Eu não tenho dúvida, o deputado Avenida, que também contribuiu. Este projeto será a redenção do Norte e do Jequitinhonha, porque, a partir da oficialização, a partir da homologação deste projeto pelo governador Romeu Zema, pode ter certeza que muitos pequenos produtores terão mais facilidade, mais possibilidade de ter acesso à água, de reservar a água e ter ali o seu pequeno, a sua pequena represa, o seu pequeno reservatório, poderá ter, inclusive, rios que poderão ser perenizados em função de você poder reservar a água da chuva. Nós sabemos que no Norte e no Jequitinhonha não chove tanto quanto na nossa região, mas chove, 700, 800, 900, até de mil milímetros. E isto, mas o problema é que chove de forma desordenada, de forma concentrada. E aí, acaba dando as enchentes, vai para o rio, do rio vai para o mar, e, dali a pouco, está tudo seco novamente. Este projeto, ele busca a reservação, busca fazer com que a água possa ter a utilização para a sociedade ser muito mais ampla, para a descentração de animais, também para lazer, lógico que isso também, onde você tem uma água, mesmo que seja para irrigação, ali também passa a ser um ponto de lazer também. Ou seja, nós estamos fazendo a nossa parte. E, principalmente, investimentos grandes, investimentos públicos, como lá no Jaíba, próximo ali na região do Janaúba, também, que, na grande parte do projeto Jaíba, as informações que eu tenho, que é mais de 35 mil hectares que não consegue, ali hoje, fazer a irrigação, porque foram áreas que não foram licenciadas, por causa de árvores nativas que têm. O nosso projeto, ele faz com que nós possamos suprimir estas árvores e fazendo recomposições em outros locais, e liberando essas áreas para irrigação, principalmente para os pequenos produtores. Então, será, segundo o nosso secretário de Agricultura, Tales, a maior entrega que a Assembleia e o Estado estão fazendo para a sociedade mineira, fazendo para os pequenos produtores, para os médicos, médios, e também, de uma forma geral, para todo o Estado de Minas Gerais, porque o agro, o campo do menor ao maior, é renda, é emprego, é desenvolvimento. E eu estou muito feliz por ser autor deste projeto, com a contribuição importante também da deputada Maria Clara, deputado Raul, e todos os parlamentares que debateram e acreditaram neste projeto. Muito obrigado a todos. Obrigada, deputado Antônio Carlos Arantes. A presidência encerra a reunião, convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 3, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. São 4 horas e 7 minutos. Você acompanhou direto do plenário.